Eu quis fazer um vídeo diferente e trazer aqui pra vocês, mostrando custos de velório nos Estados Unidos. Esse é o tipo de situação que pode acontecer com qualquer pessoa. Entre a parte de terra dos Estados Unidos e mais a parte aérea, a pessoa, a família vai gastar aí com quem falecer mais ou menos uns... Tudo bom, pessoal? Hoje o tema é diferente. Nunca vi um vídeo falando sobre isso. Isso aconteceu na semana retrasada, uma situação parecida, onde a gente teve que atuar. Nós tivemos aí uma série de dores de cabeça, porque a gente nunca tinha trabalhado nesse sentido, nunca tínhamos ajudado ninguém nesse sentido. Foi um aprendizado muito grande e eu quero trazer aqui pra vocês, pra vocês entenderem. Infelizmente, uma pessoa faleceu, não era cliente nosso. Eles nos indicaram pra gente poder fazer todo o trâmite consular e toda a parte de liberação do corpo pra levar para o Brasil. E a família ficou totalmente perdida, né? Porque eles queriam fazer o velório, o enterro no Brasil e tinha aí uma série de procedimentos e tudo mais, pra gente poder cuidar pra que essa pessoa pudesse realmente ir pro Brasil junto com a família. Eles estavam legalmente dentro dos Estados Unidos e foi tudo perfeito. Não vou citar nomes, porque não vem ao caso, e também não há necessidade disso. Mas o que eu quero trazer aqui pra vocês? Esse é o tipo de situação que pode acontecer com qualquer pessoa, né? E as pessoas sempre pensam, poxa, mas se eu for pros Estados Unidos ou se eu for pra qualquer país, eu vou precisar de um plano de saúde, né? A pessoa fica pensando em custo de plano de saúde, custo de quanto vai gastar com médico, com remédio e esse tipo de coisa. Mas as pessoas não pensam além disso. E eu confesso pra vocês que 99% dos nossos clientes ou das pessoas que eu conheço nem sequer pensam nessa possibilidade. Mas é um custo muito alto quando a pessoa vem a falecer e essa pessoa precisa ser enterrada ou ela precisa ir para o Brasil pra que faça um enterro no Brasil. Então o que eu quis fazer aqui em razão dessa situação que aconteceu? Eu quis fazer um vídeo diferente e trazer aqui pra vocês mostrando custos de velório nos Estados Unidos. Por quê? Porque ninguém fez esse vídeo e com certeza todos nós que estamos hoje assistindo esse vídeo, a menos que tem aí algum vampiro ou algum dos Eternals aí assistindo a você. Não cabe isso, mas em todos nós demais um dia passaremos por essa situação. Queira Deus que demore bastante, mas todos nós passaremos. Então a gente precisa ter um pouco dessa referência e talvez isso sirva pra quem tá pensando em se mudar ou pra quem já está nos Estados Unidos ou em qualquer outro país do mundo que sirva pra pessoa pensar e de repente planejar a sua poupança. Porque depois que ela partir, a família vai ficar aí a ver navios com uma despesa gigantesca. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns links que eu achei interessantes, um vídeo inclusive da CNBC, onde eu mostro uma tabela que eles colocam nessa tabela. Eu vou deixar inclusive a tabela aqui também no vídeo, vou pedir pra colocar essa tabela aqui no vídeo pra vocês terem uma ideia, tá? Então vamos lá. Por essa tabela da CNBC que eles colocaram aqui, vocês vão ter um valor de 9.135 dólares. Mas eu fui fazer pesquisa, né? Porque esse valor aqui, o que eles colocam, num custo que eles levantaram numa pesquisa média de mercado, onde eu fiz outras pesquisas. Porque com esse caso que aconteceu aí, infelizmente, dessa família, nós acabamos vendo que esse número foi bem maior do que isso, tá? Então a CNBC colocou aqui um custo médio de 9.135. Essa família que eu tô falando pra vocês, eles gastaram com urna, transporte e tudo mais aí na casa de 15 mil dólares. Mas transporte para o aeroporto. Aí eu vou deixar aqui também no link da descrição pra vocês, uma empresa que só faz transporte aéreo de corpos, né? De pessoas que faleceram e levam pra outros países e tudo mais. E eu fiz uma cotação pro Brasil e deu 4.200 dólares. Então quer dizer, entre a parte de terra dos Estados Unidos e mais a parte aérea, a pessoa, a família vai gastar aí com quem falecer mais ou menos uns 15, 16 mil dólares. Fora o enterro no Brasil, tá? E fora toda a parte que vai gastar com o advogado pra fazer os procedimentos consulares pra poder fazer essa parte de desembaraço e tudo mais, pra poder fazer a documentação que é necessária pra pessoa ir para o Brasil. Então quer dizer, existe todo um custo que muitas vezes a pessoa não pensa. Ela pensa no plano de saúde, né? Enquanto ela tá em vida. Mas depois que ela morre, a família vai ter que pagar isso de alguma forma. Ou vai cavar um buraco no jardim de casa e colocar ali a pessoa. O que obviamente não pode acontecer, não deve acontecer. E eu obviamente nem recomendo que aconteça. Mas a pessoa vai ter um custo. Então eu vou deixar aqui no link da descrição alguns artigos, algumas matérias, pra que você que pense de repente em fazer algum tipo de migração. No Brasil eu sei que tem, inclusive eu tenho no Brasil um plano de seguro onde eles cobrem todas as despesas funerárias e tudo mais. Meu pai tinha, ficou pros filhos, os filhos cada um manteve a sua ali e tudo mais. Mas nos Estados Unidos eu não conheço nenhuma empresa que faça esse tipo de seguro. Deve existir com certeza. Se alguém conhece, deixa aqui na descrição que com certeza vai somar muito pras pessoas que estão assistindo esse vídeo. E é uma coisa a mais pra gente pensar. Poxa, nós vamos ter todas as despesas de seguro de saúde, manutenção da casa e tudo mais. Mas se Deus o livre guarde, quando a pessoa faltar, vai ficar uma conta na casa de 15 a 20 mil dólares pra família pagar, pra essa pessoa ser transportada de volta pro Brasil, pra ser enterrada no Brasil. Ou na casa de 10 a 12 mil dólares pra essa pessoa ser enterrada nos Estados Unidos. Então quer dizer, quem quer mudar, quer migrar, quer fazer alguma coisa nesse sentido deve também se preocupar com esse tipo de custo. Eu não tinha pensado nisso até então, mas dada a circunstância eu achei interessante aqui trazer pra vocês esse tipo de vídeo diferente. Nunca vi um vídeo nesse sentido aqui, as pessoas comentando sobre essa questão mas é algo que dentro do planejamento é importante que as pessoas tenham uma reservinha aí pra não ter um susto, uma surpresa ou até um prejuízo ainda maior num momento delicado como esse. Certo? Fiquem com Deus, todos os links na descrição, deixem aqui comentando o que vocês acham desse tipo de vídeo porque obviamente é um assunto desconfortável, mas é um assunto que é de extrema importância pra quem pensa em sair do país e pensa em se planejar pra não ter surpresa lá na frente. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.